Olá boa tarde, tenho uma ótima quarta-feira, hoje há um empacinho esquisito, há frio, não é frio, 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 mas há frias, eu venho no domingo, na segunda, hoje há um pedinho frio. E então hoje vou falar sobre, perdão, sobre a inação de ouvir a entender, eu estava a falar com a Arla, e é assim, perdão, e é assim, eu gosto de viajar em círculos diferentes, a maneira como as pessoas, umas pessoas reagem de maneira, ou pensares diferentes ao nosso. Eu estava a dizer em Arla, gosto de viajar, mas sabendo, não há alguém à espera, no destino, onde eu vou, ou então, acompanhada. E então, gosto de conhecer, gosto de ver a maneira mais lida, como eu falei com a Alessandra, eu gosto, gostei de, onde eu fui a Alemanha, gostei de conhecer a Alemanha, onde eu tinha, uma viagem, fui lá por duas, três vezes, é dizer, uma viagem para lá, é dizer, duas vezes, normalmente, em um ano, fui lá, e depois em 2019, fui lá no Natal. E então, eu gostei, aí a maneira das pessoas, muitas vezes, nós, outras pessoas também dizem, ah, os alemanhas são lixo, ah, os alemanhas são, não hi Marcel nenhuma, porque lá, eu não sabia, palavras mal, e a outras vezes, a ser a minha prima, a minha prima era de horno, era Zia, eu viajar no, onde eu viajar. Mas eu lidei e não achei nada de estranho. Já ivei em Espanha, em Badarroz e Mérida por uma excursão e gostei também. Só houve uma situação engraçada nessa excursão. Eu iavamos no restaurante lá, acho que era um iogurte. Eu lembro-me que o iogurte estava fora de validade. Eu achei assim engraçado. Na mesa onde estávamos, todo mundo estava a dizer O iogurte estava fora de validade. E por dois dias, passava dois dias de validade. Então, chamamos a senhora e dizíamos assim, está escaragado, fora de validade, está escaragado A minha eva, um pau e o iogurte. E rozeiro, uma validade correia. E mais o pessoal, o resto do grupo, nas mensas, um era um iogurte. Uma validade, tinha terminado, acho que foi dois dias antes, três dias antes de armazenar. Acho que foi uma peripécia incrível. É horrível, as gargalhadas, ai perdão, as gargalhadas. Mas tirando isso, os anjos, são sim páginas incríveis. Não e fecham, só essas duas situações. Agora, agora perdão, se eu houvesse dinheiro suficiente e houvesse trabalho, eu desse para viajar um lar, eu gostava de viajar para fora de Portugal. E também, por exemplo, nós amamos boas coisas bonitas, montanhas, cidades lindas por esse país fora. Sabemos isso. Mas, é um sonho e nunca se sabe, nem se eu ganho a sua era a minha vida. Era muito bom, não é? Mas, nunca se sabe. Porque sonhar, não se paga, não se paga imposto. Mas, acho que as uras são diferentes. Ela disse, diferencial. Uras diferencial. Quer dizer, são diferentes. As pessoas, é uma maneira de pensar das uras diferentes. Para nós podemos achar estranho, mas para eles é normal. Isso me fascina muito, conhecer as uras diferentes. Mas, hoje, falei sobre este assunto de viajar, conhecer uras e também conhecer uras diferentes. A nossa não é boa, não é? Mas, conhecer uras diferentes e sabores diferentes uns dos outros. Hoje, falei sobre viagens uras e uras. Espero que gostem, aumentem, deem like e se gostarem, deem lá no sininho. Beijinhos e uma semana.